Boa tarde a todos, está aberta a audiência pública para apresentação por parte do Poder Executivo juntamente com o Poder Legislativo, referente ao relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre e também o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre. Pronto, a gente já passa a palavra para o secretário Arruda para fazer seus comentários de apresentação. Eu quero agradecer também a oportunidade da Previndu estar nesse momento aqui, atendendo o preceito constitucional, mas a Câmara, sempre que a gente pede, limere imediatamente. Então, eu queria agradecer também ao Vanderlei, o Valdeci, a Daniela, a Lunara, a Línia, a Noeli, que fazem parte da nossa contabilidade e são os responsáveis por esses relatórios. E estamos à disposição de deixar para o Vanderlei fazer a apresentação e qualquer dúvida a gente sana no final. Vanderlei, com a palavra. Boa tarde a todos, secretário Arruda, os colegas de trabalho da Prefeitura, da contabilidade e do orçamento, especial o pessoal da Câmara, que sempre nos recebe muito bem aqui, tem feito de tudo para nós podermos fazer o nosso trabalho a contente. E de imediato já passar para a apresentação dos dados e ao final dessa apresentação fica livre para questionamentos, interpretações e qualquer dúvida que ficar. Então, esta apresentação está disposta na Lei Direcionada Fiscal, a Lei Completar 101 do ano 2000, artigo 9º para 4º. Nós vamos fazer um apanhado, uma apresentação dos dados de janeiro até agosto. Então, os dados que estão aqui, os valores, é a posição 31 de agosto. E vocês vão ver durante a apresentação que este ano a gente tinha muita preocupação, na primeira audiência pública do ano a gente fez em maio, a gente estava muito preocupado porque o Estado de Santa Catarina decretou o isolamento social, restrição de atividades já em 16, 17, 18, 20 de março e ficou o mês de abril praticamente tudo paralisado. Então, nós tínhamos uma preocupação muito grande do que iria acontecer em termos financeiros, em termos de economia e como um todo. Porém, o governo federal e o governo estadual, eles deram um aporte financeiro muito grande nos municípios, que depois a gente vai ver e vai trabalhar melhor esses dados. E acabou sendo um ano, do ponto de vista econômico, bom para o município de Lages e está sendo para os municípios em geral. A nossa preocupação é a questão das aulas paralisadas e alguns segmentos do comércio que estão paralisados, por exemplo, a areia de hoteleira, eventos. Isso está se sentindo muito ainda a crise, em compensação outros setores, está muito bem, obrigado. Então, nós temos um orçamento previsto para Lages no ano 2020 de 631 milhões e 500 mil. A meta, se for dividir 631 milhões e 500 em três quadrimestres, nos dois quadrimestres que se passaram, 420 milhões seria a arrecadação, 421. A gente conseguiu arrecadar 473 milhões, 52 milhões a mais do que previsto. 30 milhões é a aparação de crédito que a gente suplementou, quando essa arrecadação não estava prevista no orçamento. E o restante é repasse do governo federal e estadual, que vieram num momento muito oportuno e os mesmos aportes que fizeram para a economia como geral. Para vocês terem uma ideia, esse quadro aqui é um comparativo da receita própria, 2019 e 2020. Essa parte da apresentação é virtual, então quem está acompanhando consegue ver no computador de forma melhor. Os tributos, que é a tributação ao setor de fiscalização do município, que tem o IPTU, os Alvaraz, ISS, o ITBI, ele teve uma queda de 4 milhões, 66 para 62, 6% a menos. Os rendimentos da aplicação financeira subiram, de 5 milhões e 170 para 11 milhões. As transferências correntes, veja bem, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a nossa terceira maior receita, ela caiu 7,5%, de 43 milhões para 40. O ICMS também caiu mais 5 milhões, praticamente, de 76,900 para 72,100. O IPVA aumentou, IPI, suas exportações, é uma receita que não tem tanta expressão, mas também aumentou. O ITR diminuiu 50% e outros transferências de recursos, aqui é que entrou o governo federal e estadual. Eles repassaram 17 milhões, 18 milhões de receitas próprias, fora o que veio específico para a saúde. Então, esse aporte financeiro, ele acabou dando um alento nas finanças municipais, e somado à paralisação das atividades da educação, paralisação do esporte, da cultura, da Secretaria da Mulher, da Ciência Social, que teve várias ações que envolviam aglomerações que não puderam ser realizadas. Então, com esse aporte que o governo federal mandou, e mais essa paralisação das atividades, acabou dando um reflexo gigante na nossa economia do município. Outras receitas também, de 8 milhões para 19 milhões, então, de 190 milhões de receitas próprias em 2019, para 217 em 2020, 13% de acréscimo. É um fator imprevisível isso aqui. A pergunta, de onde está vindo o dinheiro? O próprio Arruda comentou um caso que é a mais pura verdade. O orçamento do governo federal é 3,6 trilhões. O ano passado, nessa época, a taxa Selic, que é o juro dos bancos e que a dívida é impactada, estava em torno de 4%. Esse ano está em 2%. Então, o governo federal, 2% de 3,6 trilhões, que quase todo orçamento é dívida do PIB, ele pegou esse dinheiro, fez aquele auxílio financeiro emergencial de 600 reais, jogou dinheiro para os municípios e para os estados para socorrer. E acabou dando certo, no ponto de vista econômico, porque a gente vê a atividade econômica, em geral, bombando. Hoje, se um frotista quiser adquirir um caminhão, uma van, uma máquina agrícola, uma moto niveladora, um trator de esteiras, uma hidráulica, não tem. Vai receber em março, abril do ano que vem, porque não tem produção de tanto que está aquecido esse segmento. Claro que a rede hoteleira, a rede de eventos e o pessoal que trabalha com shows e públicos esses, ainda vão demorar um pouco para retomar as atividades. Receitas vinculadas. Iluminação pública, acréscimo de 6%, dentro do normal. Lá a gente previ, como a gente fez o pagamento das dívidas, ele acabou diminuindo a contribuição e entrou com uma amortização na dívida. A SEMASA, de 40 milhões para 39,6, variação de 1,3. O SUS União, dinheiro para a saúde, de 52 milhões em oito meses de 2019, para 84 milhões em 2020. Ou seja, pela própria pandemia, para poder se estruturar, 61% a mais do ano passado. O Estado de Santa Catarina baixou um pouco na saúde. Compensação na assistência social, R$ 823 mil para R$ 3.140 mil. A educação manteve-se praticamente nos valores. O Fundeb, uma pequena queda, porque ele reflete a recadação do ICMS e do FPM. Os convênios, R$ 3.600 mil no ano passado, R$ 9.700 mil este ano. Operação de crédito do ano passado, R$ 7.500 mil, R$ 17 milhões este ano. Outras receitas vinculadas, R$ 2.700 mil para R$ 6.600 mil. E o LAGES previa a contribuição dos segurados, que aumentou um pouco, 8%. Dá a vinculada também, de R$ 219 milhões para R$ 256 mil, um crescimento de quase 17%. 15% a mais no mesmo período do ano passado. Em abril, maio ou junho, isso aqui para nós era a utopia. Qualquer um que falasse queria, seria chamado de louco. Mas o governo federal aproveitou esse dinheiro que ele não está pagando nos juros e despejou nos municípios e na economia de forma geral, com aquele assílio financeiro emergencial. Educação. Janeiro e agosto de 2020, R$ 94,5 milhões. Recursos próprios, 25% aplicado, R$ 88 milhões. Ganho do Fundeb, que é aquela diferença entre o que o município contribui e recebe de volta, R$ 23 milhões. A perda do Fundeb aqui foi... Perdão, ganho do Fundeb, a gente tem descontado o valor aplicado. Então, considera-se R$ 64,8 milhões. Do alimentação escolar, transporte escolar e saldo de educação, foi R$ 6.470 milhões de arrecadação. Então, nós deveríamos aplicar o mínimo de R$ 48,3 milhões, aplicou-se acima de R$ 16,4 milhões. O percentual mínimo vai ser aplicado, 25%. Estamos em 33% da educação. Então, está bem tranquilo. Dos R$ 94,5 milhões de gastos, R$ 64 milhões são de recursos próprios. E cada aluno custou, nesses oito meses, R$ 6.011 milhões. Outro número que chama bastante a atenção é que a folha de pagamento da educação, bem embaixo, no último cantinho, a folha de pagamento da educação, ela representa quase 96% do gasto, porque não tem transporte escolar, não tem alimentação escolar, não tem material didático pedagógico, está tudo paralisado as aulas. E aquela lei municipal, e não foi exonerado ninguém da educação, então, 96% que o município de Lages gastou até agora é folha de pagamento. Então, aqui dos 15.724 alunos, o ensino fundamental 7.804, que é do primeiro ao quinto ano, quanto ao quarto ano, ensino infantil 7.794 alunos, sendo 4.300 na creche e 3.494 na pré-escola, e 102 alunos na educação de jovens e adultos e 24 na educação especial. Isso que são os dados da FNDR. FUNDEB. Então, o município de Lages teve um retorno, conforme o número de alunos, de 48,9 milhões, mais R$ 7 mil de rendimento da educação financeira, totalizou R$ 48.975. Foram gastos R$ 42.877.000 com pagamento de professores, equivalente a 87,55%, outras despesas 14,87%. Então, nesse período, foi gasto a mais do que a arrecadação, de 1.212.000. Só que o FUNDEB todo dia tem arrecadação, então, isso aqui acontece. No dia 31, empenhada no excesso, o Lages previme, mas até o dia 20 do mês, sub-50 para pagar. Então, daí, já nos 2, 3 dias posteriores, é feito o pagamento. É só em dezembro que a gente tem que, não pode ficar negativo, que daí é problema. Saúde de janeiro a agosto, R$ 101.131.000.000. O governo federal repassou R$ 85.000.000.000 e o Estado mais R$ 2.934.000.000. que a arrecadou, a gente conseguiu gastar R$ 70.000.000.000 até agora. Então, aqui embaixo, ele tem uma coluna, onde é que o mouse está mexendo aqui. R$ 17.000.000.000, ainda do que tem de saldo em conta banco, do que o governo federal e o Estado adoro passaram nesse ano. Recursos próprios aplicados, R$ 30.620.000.000, do mínimo de R$ 28.617.000, que a gente tinha que aplicar, R$ 2.000.000.000.000 acima do limite, estamos com R$ 16.05.000.000. Como esses repassos aqui tem a lei complementar R$ 7.3, que eram quatro parcelas, e tem o aporte financeiro da portaria R$ 1.666.000.000, então, eles terminaram, eles cessaram. Então, agora o município vai ter que voltar a aplicar mais recursos próprios. Tranquilo, a gente passa o ano em termos de índice e a gente acredita que termina o ano na faixa de 17%. O número de habitantes pelo IBGE é do município de Laje 157.544. Então, cada habitante do Lajeano custa R$ 80.24 por mês ou R$ 642 em oito meses. Despesa com pessoal. Em virtude desse crescimento da arrecadação, a despesa com pessoal diminuiu. Pessoal executivo pode chegar em 54%, está em 41,04. E o legislativo pode chegar a 6%, está em 1,14. 42,23 no consolidado. Resultado orçamentário. Essa tela aqui, a gente sempre pede cautela, porque aqui a gente arrecadou R$ 473 milhões e gastou R$ 512,00. Mas aqui tem os empenhos estimativos, globais. Você tem um contrato de 12 meses, ele está empenhado. Você tem energia elétrica, você tem válido de alimentação, você tem seguros dos estagiários, você tem telefone. você tem tudo empenhar até o final do ano. Então, nós teríamos um resultado negativo hoje de R$ 39 milhões. Mas o que conta mesmo é a despesa efetiva, ou a liquidada. De R$ 473 milhões arrecadados, a gente gastou R$ 415,00. Tivemos uma economia de R$ 57 milhões nesse período. Boa parte são esses recursos, os que ainda não foram aplicados. Tem recursos da educação, os convênios têm as operações de crédito que estão em andamento, e os convênios que ainda não foram executados. Então, é um resultado orçamentário excelente até agora. Dívidas a longo prazo, desde 2014 até 2020. Em 2014, R$ 59,6 milhões. Em 2015, R$ 65,3 milhões. Em 2016, R$ 68,6 milhões. Em 2017, R$ 51,9 milhões. Em 2018, R$ 47,4 milhões. Em 2019, R$ 46,8 milhões. Em 2020, R$ 57,5 milhões. Nesses R$ 57,5 milhões, tem R$ 30 milhões dessas operações de crédito que são do Finiza, que eles são pagamentos para 10 anos. Então, se não fosse o Finiza, hoje estaríamos com R$ 27 milhões de dívidas a longo prazo. E a dívida a curto prazo, no final do ano, a ideia é deixar ela em patamares mínimos possíveis. A gente trabalha, talvez na apresentação do terceiro quadrimestre, vai haver uma surpresa na questão da curto prazo, porque a gente vai reduzir ela e está conseguindo pagar essa dívida. Os gastos por setores. Essa tela aqui, todos eles, mas eu fiz ela separada, aqui para ficar um pouquinho maior, senão fica muito difícil entender, né? Então, o gabinete do prefeito manteve-se na mesma média, 4,77% de variação. Eu sempre faço essa checagem de agosto, de 2019 para 2020, no mesmo período, que é a melhor base para você ter uma noção. Procuradoria Geral do Município, uma queda ou uma redução de 9,77%. A CEPLAN, 25,7 milhões a mais, planejamento de obras. Por quê? Porque são as pavimentações feitas pelos esses asfaltos que estão acontecendo através da operação de crédito. Então, 148% a mais, mas é as pavimentações. Administração e fazenda, 958 mil a menos, 6,5. A educação, 0,05 de variação. Por quê? Porque a educação tem a folha de pagamento, tem o crescimento da folha de pagamento dos professores, que acaba afetando a aplicação lá, então, mantendo-se estável. A agricultura, 6% de variação, 220 mil reais, também é 6% da inflação do ano passado para esse ano está na faixa de 3%, então, está tranquilo. Desenvolvimento econômico e turismo dentro dos mesmos níveis, 2% de variação. Serviços públicos e meio ambiente, também é uma variação de 7%, dentro do normal. Coordenação do trânsito e segurança, também é uma redução de 1,3 milhões ou quase 30% de despesas. Auditoria e controle interno, dentro da média, 5,4% de variação. A defesa civil, em virtude daqueles vendavais e enchentes que deu, 120 mil reais a mais. O saneamento básico, de 2,732 milhões para 255 mil reais, porque algumas despesas aqui é uma contratação de reclamamento de lixo que foi repassado para a SEMAS. Habitação também, a variação de 46%, mas é um valor de 280 mil para 151 mil reais, bem tranquilo. Fundação cultural, redução de 30%, praticamente, 790 mil reais, isso aqui é diretamente afetado pela pandemia, porque não pode mais fazer nada, a mesma coisa, a fundação de esportes, uma redução de 35%, ou 679 mil reais, não é diretamente afetado pela pandemia. Os encargos gerais, 29,7 milhões para 26, porque foi pago o laje de previ, e daí, e quitado algumas outras, os precatórios, acabou diminuindo 3 milhões. O fundo de saúde, um aumento de 12%, diretamente ligado à pandemia. Infância e adolescência, uma variação mínima de 1,48%. Assistência social, embora a pandemia reduzia mais despesas e aumentou as distribuições, mas dentro da média, também 0,8% de variação. Lages previ, fundo financeiro, que é os aposentados antes da segregação, esse é um crescimento de 13%, ou seja, aumentou os aposentados. A Semasa, 12 milhões a mais por causa do contrato de lixo, e agora é recolhido como é a Semasa, que a recada foi passada lá para o pagamento. Câmara de Vereadores, uma redução muito grande, de 12 milhões para 5,985. Fundo previdenciário, normal, pequena variação, de 27 mil para 35, que é os aposentados, os novos. Secretaria da Mulher, também uma redução de 7,56%. Isso da Câmara de Vereadores, aqui eu acho que puxou o número errado aqui. Total, do ano passado até agosto, 375.640.000 Total desse ano, 415.000.000 40 milhões a mais, tirando as operações de crédito, que foram as pavimentações, 325.000 fica dentro da inflação, um pouquinho acima, mas bem normal. A gente sempre falta nas despensas, como eu falei no começo da apresentação, a Fundação Cultural, Fundação de Esportes e Educação, com as medidas distintivas que eles não puderam desenvolver as atividades, ações, acabou sobrando dinheiro para a gente, a gente pegou e quitou as dívidas, tanto a longo prazo como a curto prazo. Num apanhado geral dos índices constitucionais, a folha de pagamento executiva está em 41,09 do Legislativo 1,14 42,23 consolidado, Educação no mínimo de 25 estamos com 33,49 saúde 16,05 no mínimo de 15 e o Fundeb com professores no mínimo de 60 estamos com 87,55 então em termos de números, confesso para vocês se vocês puxarem o vídeo da audiência pública de janeiro a abril que a gente fez em maio eu tinha feito comparativos de perda da decadação de março, abril e maio e estávamos muito preocupados e essa situação do governo federal ter passado esses valores acabou sendo um alento para nós e acabou fazendo com que a gente estivesse com a situação financeira mais estável De minha parte é isso As perguntas que desejarem fazer a gente está aqui para para responder Obrigado Então, dando continuidade à nossa audiência pública gostaria de parabenizar a assessoria econômica e contábil da prefeitura pela brilhante explanação e desde já requisitar, Vanderlei, para que seja disponibilizada para a nossa assessoria econômica a apresentação, para a gente replicar para os demais vereadores Ato contínuo, então, passamos aos questionamentos Se alguém tiver algum questionamento sobre a apresentação a palavra está livre Vereador Chagas, quer fazer algum comentário? Dispensa? Então, como não temos inscritos passamos, então, ao secretário Arrudo para que proceda às suas considerações finais sobre a apresentação do relatório de gestão fiscal do município Nesse momento eu queria agradecer a presença do vereador Amarildo e do vereador Chagas que nos dão a honra da presença aí e dizer que a prefeitura está fazendo o possível e o impossível para entregar uma situação muito confortável para a próxima administração Então, esse foi o nosso objetivo nesses quatro anos do prefeito Serão Juliano é resolver os problemas contábeis e financeiros do município Então, a gente tem trabalhado nesses quatro anos para que entregasse para a população uma situação muito melhor do que a gente recebeu e a gente nesse momento está conseguindo até porque o esforço pessoal da contabilidade que já no início agradecia a cada um e vou de novo, o Wanderlei, o Valdeci, a Daniela, a Lunara, a Lini, a Noeli que são responsáveis diretamente por esses resultados que estão acontecendo aqui e o empenho de cada secretário que acatou o nosso pedido de economia para que a gente pudesse fazer mais e melhor com menos recursos e isso tem acontecido até o presente momento Então, nesse momento, é o que eu tenho a dizer agradecer à Câmara também por esse momento, essa mutação e os dois vereadores que fizeram o presente O vereador Amarildo, quer falar alguma coisa? Obrigado, Amarildo Então, não tendo mais nada a tratar a gente dá por encerrada a presente audiência pública Uma boa tarde a todos Obrigado, Amarildo Obrigado, Amarildo